Morena tatuada Amor como eu te amo tanto Eu saí de casa mas não te esqueci Lembro dos momentos que te conheci Brigas por ciúmes me tirou você Como estou sofrendo sem o teu amor Cai a madrugada e eu aqui sozinha Sinto a vontade de fazer amor Se quero tanto você é meu encanto Meu paraíso Ai, 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 amor Volta meu amor é tudo que eu preciso Pra me tornar feliz no castelo de amor Viver o presente, fantasias ardentes No meu cobertor Ai, 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 amor Eu saí de casa mas não te esqueci Lembro dos momentos que te conheci Brigas por ciúmes me tirou você Como estou sofrendo sem o teu amor Cai a madrugada e eu aqui sozinha Sinto a vontade de fazer amor Te quero tanto você é meu encanto Ai, 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 amor Volta meu amor é tudo que eu preciso Pra me tornar feliz no castelo de amor Viver o presente, fantasias ardentes No meu cobertor Ai, 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 amor Cai a madrugada e eu aqui sozinha Sinto a vontade de fazer amor Te quero tanto você é meu encanto Meu paraíso Ai, 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 amor Volta meu amor é tudo que eu preciso Pra me tornar feliz no castelo de amor Viver o presente, fantasias ardentes No meu cobertor Ai, 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 amor Falou, zama, patrãozinho Rai Silva Essa é sua, meu irmão É inédito, hein? Ô, me dá ralada Não tô mais aguentando Trabalho e faculdade Todo dia me estressando Tá tão me perturbando Eu tô numa canseira Na faculdade com brincar Só tiro nota bebida Depois da faculdade Tô fazendo incursão Esqueço todo estresse Ligado no paredão Galera bate papo Muita gata e paqueira Eu tô fazendo barra No barzinho pra galera Barra, barra Mulher alas a nação Depois da faculdade Tem barzinho e condição Barra, barra Mulher alas a nação Depois da faculdade Com a galera na zoeira Barra, barra Mulher alas a nação Depois da faculdade Tem barzinho e condição Barra, barra Mulher alas a nação Depois da faculdade Vai galera na soeira, lindo Ô vida ralada, não tô mais aguentando Trabalho em faculdade, todo dia me estressando Até me perturbando Eu tô numa canseira, na faculdade Combrigado, só tiro nota vermelha Depois da faculdade, tem vazio e condição Esqueço todo estresse, ligado no paredão Galera e bate-papo, muita gata e pagueira Eu só passei no barra, no barzinho, a galera Barra, barra, mulher na sonação Depois da faculdade, tem vazio e condição Eu disse, barra, barra, mulher na soeira Depois da faculdade, tem a galera na soeira Barra, barra, mulher na sonação Depois da faculdade, tem vazio e condição Barra, barra, mulher na sonação Depois da faculdade, tem a galera na soeira Barra parra mulher, na 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 no na 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 Parra, mulherada e bebida Depois da faculdade com a galera Ai, cê mora em outra toalha Ô, Rosel Você chora dizendo que não E o seu coração já não acredita mais no amor No amor Eu sei que você sofreu Por um relacionamento que não deu mais certo Um espelho quebrado que tinha por perto E não repetiu o que você lhe dava Você é amor E ele só mais um povo que não soube dar valor Se você quiser eu cuido de você Te pego o meu mundo só pra te fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Se você quiser a gente tenta Uma coisa a gente tenta E você é tudo o que eu sempre quis É só você querer Eu cuido de você Eu cuido de você É só você querer Eu cuido de você Eu cuido de você É só você querer É só você querer O quebrado que tinha o quebrado que tinha por perto E não repetiu o que você lhe dava Você é amor Você é amor Ele só mais um povo que não soube dar valor Se você quiser eu cuido de você Se você quiser eu cuido de você Te pego o meu mundo só pra te fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Se você quiser a gente tenta Uma coisa a gente tenta Você é tudo o que eu sempre quis É só você querer Eu cuido de você Eu cuido de você É só você querer Eu cuido de você Eu cuido de você É só você querer Eu cuido de você Eu cuido de você É só você querer Eu cuido de você Eu cuido de você É só você querer Quando cheguei Você não estava Nem o celular chamava E o meu coração Bateu mais forte E o que me resta É contar com a sorte Vontade de beijar sua boca E acariciar seu corpo A noite passa Eu não consigo te esquecer Deixa o sonho me levar Com você E bateu saudade Coração embora Louco de desejos A gente bebe e chora Por amor Por amor Por amor Tô querido Um beijo A gente bebe e chora A gente bebe e chora Quando cheguei Você não estava Nem o celular chamava E o meu coração Bateu mais forte E o que me resta É contar com a sorte Vontade de beijar sua boca E acariciar seu corpo A noite passa E eu não consigo te esquecer Deixa o sonho me levar Com você E bateu saudade Coração embora Louco de desejos A gente bebe e chora Por amor Por amor Tô querido Um beijo Coração embora Louco de desejos A gente bebe e chora Por amor Por amor Por amor E bateu saudade Coração embora Louco de desejos A gente bebe e chora Por amor Por amor Tô querido Um beijo Coração embora Louco de desejos A gente bebe e chora Por amor Por amor Por amor A gente bebe e chora A gente bebe e chora A gente bebe e chora Fim O uísque O uísque Bota no meu copo Desce mais um comer Eu não quero cerveja Em joelho da ceba 5% de álcool 5% de álcool Não faz da minha cabeça Quero álcool Eu quero álcool Quero ficar doidão Quero ficar travado O uísque O uísque O uísque O uísque Bota no meu copo Desce mais um comer O uísque O uísque O uísque Bota no meu copo Desce mais um comer Eu não quero cerveja, enjoei da ceba Cinco por cento de álcool não faz a minha cabeça Quero alda mais, eu quero álcool Quero ficar doidão, quero ficar travado O uísque, o uísque, bota no meu topo, desce mais um comer O uísque, o uísque, bota no meu topo, desce mais um comer Vai! Vai, peça, menina! Eu não quero cerveja, enjoei da ceba Cinco por cento de álcool não faz a minha cabeça Quero alda mais, eu quero álcool Quero ficar doidão, quero ficar travado O uísque, o uísque, bota no meu topo, desce mais um comer O uísque, o uísque, bota no meu topo, desce mais um comer O uísque, o uísque, bota no meu topo, desce mais um comer O uísque, o uísque, bota no meu topo, desce mais um comer O uísque, o uísque, bota no meu topo, desce mais um comer Morena, tatuada Hoje estou bem, mas antes não Me entreguei alguém achando que era dona do seu coração Me enganei, mas não rolou Ele saiu fora dizendo sem mim está bem melhor Mas ninguém sabe das voltas que o mundo dá As surpresas da vida o dia de amanhã Só quem sabe é Deus Tá querendo voltar pra mim Diz que não tá feliz assim Diz que se arrependeu, que seu amor sou eu E ainda me ama Quando tava comigo te dava de tudo e não faltava nada Tá querendo voltar pra mim Diz que não tá feliz assim Diz que se arrependeu, que seu amor sou eu E ainda me ama Na verdade eu não sei dizer Se ainda gosto de você E ainda gosto de você Quando tava comigo te dava de tudo e não faltava nada Nem amor, nem prazer Mas ninguém sabe das voltas que o mundo dá As surpresas da vida o dia de amanhã Só quem sabe é Deus Tá querendo voltar pra mim Tá querendo voltar pra mim Diz que não tá feliz assim Diz que se arrependeu, que seu amor sou eu E que ainda me ama Na verdade eu não sei dizer Quando tava comigo te dava de tudo e não faltava nada Tá querendo voltar pra mim Diz que não tá feliz assim Diz que se arrependeu, que seu amor sou eu E ainda me ama Na verdade eu não sei dizer Na verdade eu não sei dizer Se ainda gosto de você Quando tava comigo te dava de tudo e não faltava nada Nem amor, nem prazer 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 É morena tatuada ao vivo? Só vem me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser tua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do celular Sua família é tão bonita Eu nunca te viço na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Amante não usa aliança e véu Amante não usa aliança e véu E a culpa foi minha E a culpa foi minha Minha responsabilidade E a culpa foi minha E o preço que eu pago Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Não era pra ser, mas fui Agora não tem depois Começou tudo no oi Logo quando o sol Se pôs Me apaixonei num beijo Você disse posso Deus Quando eu vi já era Seu Cafézinho, pão de queijo E eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar Só quero Só quero e se você for E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo No seu abraço Quando eu notei Já era Caí de paraquedas Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo No seu abraço Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começou tudo no oi Logo que o sol Logo que o sol se pôs Já apaixonei Num beijo Você falou Com o seu beijo Quando eu vi Já era Seu Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar Flor Só quero e se você for E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo No seu abraço E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo No seu abraço E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo No seu abraço Semborela tatuada Escuta aí! Sim, já faz um tempo que eu estou te olhando Hoje eu só danço com você Sem Sem Com seu olhar Já tava me chamando Chego até Sem você Perceber Perceber Você Tem alcançado E mãe Eu sou o metal Você dançando Altera meu emocional Só de pensar nisso Quase explode o peito Já Fiquei encantado Mais do que o normal Confunde meu sentido Tô passando mal Vamos devagar Vou te mostrar meu jeito Devagar Só quero sentir seu corpo devagar Falar no teu ouvido Até te arrepiar Quando ficar sozinha Vai lembrar de mim Devagar Quero beijar seus lábios Muito devagar Ouvir o seu gemido Te fazer voar Não tenho pressa Gosto mesmo assim Quero o balanço do cabelo Quero ser seu íntimo Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Me dê mais tempo Para eu conhecer Seus caminhos Seus segredos escondidos Vão se revelar comigo Quero seu corpo lindo Projeado Quero um beijo Venha dançar comigo Matar teu desejo E nessa dança Vou mostrar que é pom pom É se rebolando No balanço desse som Quero seu corpo lindo Projeado Quero um beijo Venha dançar comigo Matar teu desejo E nessa dança Vou mostrar que é pom pom É se rebolando No balanço desse som Devagar Só quero sentir seu corpo devagar Vão lá no teu ouvido Até te arrepiar Quando ficar sozinha Vai lembrar de mim Devagar Quero beijar seus lábios Muito devagar Ouvir o seu gemido Te fazer voar Eu não tenho pressa Eu não tenho pressa Gosto mesmo assim Quero o balanço do cabelo Quero ser seu íntimo Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Me dê mais tempo para eu conhecer Seus caminhos Seus segredos escondidos Vão se revelando Devagar Só quero sentir seu corpo devagar Falar no teu ouvido Até te arrepiar Quando ficar sozinha Vai lembrar de mim Devagar Quero beijar seus lábios Muito devagar Ouvir o seu gemido Te fazer voar Eu não tenho pressa Gosto mesmo assim Quero o balanço do cabelo Quero ser seu íntimo Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Devagar Morena tatuada Não me venha agora prometer o céu Se não foi capaz de me dar uma estrela Provei seu veneno quando quis o mel Agora quer voltar a ser tarde brincadeira Foi fiel até na hora de fazer amor Me doei por inteira você só me usou Quando amor acaba não tem recaídas Mas Tá aqui de novo perdido sem rumo Com esse seu jogo de amor vagabundo É me seduzir com suas mentiras Não dá mais Não dá mais O seu amor já era Siga sua vida O tempo não espera Chorei 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 Acabou a brincadeira Nunca mais Nunca mais Não dá mais, vacilou, perdeu E não me vem agora prometer o céu Se não foi capaz de me dar uma estrela Não dá mais, nosso amor já era Siga a sua vida, o tempo não espera Chorei, chorei, acabou a brincadeira Não dá mais, vacilou, perdeu E não me vem agora prometer o céu Se não foi capaz de me dar uma estrela Não me vem agora prometer o céu Se não foi capaz de me dar uma estrela Morena, atuada Eu aprendi a falar de amor Sentada na mesa de um bar Era bebedeira Açaí dele e a cerveja aumentando Amor Curtindo uma canção na minha terra Lembro que te conheci Dois adolescentes transparentes, loucos pra fazer amor Saiba que eu te quero tanto, baby Ai, 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 ai Volta que eu te amo tanto, baby Ai, 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 ai Eu aprendi a falar de amor Sentada na mesa de amor Sentada na mesa de um bar Era bebedeira Açaí dele e a cerveja aumentando Amor Curtindo uma canção na minha terra Lembro que eu te conheci Dois adolescentes transparentes, loucos pra fazer amor Saiba que eu te quero tanto, baby Ai, 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 ai Volta que eu te amo tanto, baby Ai, 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 ai Saiba que eu te quero tanto, baby Ai, 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 ai Volta que eu te amo tanto, baby Ai, 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 ai Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu me faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou E tá brigando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas tá brigando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Meu amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E tá brigando complicado demais Não dá pra esconder Não dá pra esconder Eu chupo você todinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou O nosso amor tá Kontա Eu chupo você estava de laranjinha Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre saber que em algum lugar alguém zela por nós É saber se sentir infinito no universo tão baixo e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e saber que o caminho te fortaleceu É sobre ser amigo e também morar em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não faz o futuro Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida me trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E assim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo e saber sempre mais Porque quanto menos espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente só é passageiro Que o seu filho precisa partir Música